Daqui a pouco, PMs ganham curso de segundo grau e lição de cidadania. O drama das crianças que passam o dia no meio do bicho. Pau do Miro, rompe de vez com Eleonor. Nunca mais me liga a palavra, nem mesmo através de nossas filhas, como a gente fazia antigamente. Foi você que quis assim. Daqui a pouco, em Suave Veneno. O Elvécio aqui de Extrema fala com o amigo Aderson lá de Itacarambi. Que fala com a Vânia lá em Nanuque. Que fala com a Lua em Araxá. Que fala com o Chico em Pirapora. E não consegue falar com o Max que está passeando em Caxambu. Mas não é cliente da Telemig Celular. Telemig Celular, a maior cobertura digital e analógica de Minas. A serviço de quase meio milhão de clientes. A celular da Telemig Celular. E esse fala. Os alunos do Soma conquistaram 1.348 aprovações nos vestibulares 99, incluindo o FMG. 10 primeiros lugares, 18 segundos lugares, 12 terceiros lugares. Até nesta quarta-feira, se ainda existirem vagas, você não paga taxa de matrícula. Soma, centro e sapato, 274-1666. Soma, centro e sapato, 27 wavet. Música Suco de maçã, stylish e maco. É só prazer. Os preços da Moura caíram e o prazo voltou ainda melhor. Com o único pagamento para 9 de junho sem juros e sem aumento. Na Moura, todas as sandálias da loja por R$ 4,90 e até no máximo R$ 14,90. Vou repetir, todas as sandálias por R$ 4,90 e R$ 14,90. São vários modelos de Visano, Via Uno, Azaleia e muitas outras fábricas por R$ 4,90 e até R$ 14,90. Liquida Belô de verdade é na Moura Calçados.